Olá, meu. Uhul, uuuuh! Faiami, calma. Bom dia. Boa tarde. Viu o apertado com o meu bem que eu vou abrir ele lá. Tem? Viu o apertado com o meu bem que eu vou abrir ele lá. Não vai abrir ele lá. Da caralho que eu vou apertado. Tá bem, faltado até dia? Sim, eu não sei. Vem. Se inscreva no canal.